O Elétrico era um 660 de Rio Era? Não No ano passado o Elétrico era um carro mais antigo Eu quero dirigir aquele vermelhinho Aquele vermelhinho é divertido Parece que eles estão com uma identidade nova Com esse Lifan escrito por extenso na grade É uma mudança Aquele é o X-60? Não, o X-70 é o primeiro Não, eu digo O do meio do meio é o X-80 Não, o X-80 é o do meio Do lado dele é o X-60 Ah tá, esse ainda não tem lá Com essa frente Não, vai lançar agora Nós mostramos o salão e agora a gente Vai mostrar o carro Isso A gente tá de boa por enquanto ou não? Já vai entrar Vai, se ninguém chamou é porque ele tá de boa É, eu tô esperando ele aqui 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 Ué, tinha um lixo aqui tirado Não, não é aí não É o mesmo É aquele antigo Olha, acabamento soft touch na porta Esse carro é árabe? Por que que tá escrito em árabe no retrovisor dele? Não, eles exportam Isso aqui de certo é Parábia Sério? A Arábia Saudita, Irã É, o norte da África Ali, Egito Vários países com um Legal Esse carro é pra Arábia, galera Olha só que barato Carros da Alifã Ó, chave presencial Estamos acompanhando aí uma evolução É que no Brasil eles só trazem Parece que os modelos mais baratos Mas dá pra ver que aqui É um pouco melhor Eu não sei se esse carro aqui é um modelo de luxo ou não Mas pelo acabamento soft touch que nós temos no painel aqui É tudo soft touch o painel Eu acho que ele merecia ter um retrovisor fotocrômico A gente nunca se sabe, né? É o mercado como é que é pra poder julgar, né? Vamos continuar analisando Esse aqui é um sedã deles Lifan 820 2.4 VVT Acredito eu ser um sedã grande deles Não sei Aqui é um 620 Vamos ver Esse aqui já é mais simples, ó É acabamento em plástico duro já Vamos ver a frente Esse carro existe no Brasil, viu, galera? Só que esse aqui é um modelo novo A traseira é igual do modelo que nós temos no Brasil Dá pra ver aí, ó Que legal esses carrinhos aqui Tem couro na porta Só que o acabamento é em plástico duro Ó, o caminhão tem até bom Eles não tiraram o plástico ainda Da lataria Não sei dos carrinhos deles Essa picapinha aqui O povo ia vender bem lá, viu? Essa pampinha aqui Bem legal Os fazendeiros que iam gostar Pra carregar as tranqueiras Olha que legal Que barato esse carro Bem simplesinho Mas é disso mesmo Esse aqui é o outro Essa aqui é a identidade nova da Lifan, né, galera? Vamos ver o que mais que nós temos aqui Temos um outro carro Não tem problema, não Pode cruzar na frente Não sei eu que carro que é esse Esse aqui é o... MVV, é isso Aquele que vocês falaram Esse aqui que a gente quer ver se vocês veem possibilidade de mercado brasileiro Curtiu o acabamento Que é em borracha macia na porta, ó Acabamento em couro Aí, galera Você viu eles falando Eles querem trazer esse carro pro Brasil Eles tão vendo aí Olha só que legal o carro O design dele é bem legal Bem legal mesmo Até lembra um pouco, assim Eu posso até estar enganado Mas, tipo, assim Do alto Meio que parece Aquele design da Ford Bem interessante Olha a roda que legal Temos LEDs Eles acabaram de lançar e tá tendo sucesso terrível Que motor teria no Brasil esse carro se ele fosse pro Brasil? Jonny, qual é a agência? 1.5, 1.8 Na China tem 3 versões A maior parte é 1.8 A maior parte é 2.0 E a maior parte é 2.0 E a maior parte é 1.5 turbo 1.5 turbo? 1.5 turbo 1.8 e 2.0 3 motores 1.5 turbo com quantos cavalos? Esse é 8 automatico 2.0 é CVT Ok Quanto... E quanto... E quanto de... House power House power Eu não sei... 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 Eu acho que 1.5 turbo é mais ou menos o mesmo Com 2.0 Mas menos consumimento Para a China, eu gostaria A maior parte de colocamento Ok E a maior parte de 2.0 Mais ou menos o mesmo De 2.0 Mas... O consumo é menos Ok É... Ele tem quase a potência de 1.2.0 Mas o consumo é bem baixo E ele usa uma caixa de câmbio de 8 marchas Usa uma caixa de câmbio de 8 marchas 8 marchas Eu vou ver Eu vou ver Porque em China é muito conveniente Esse é um tipo de... Como é o nome dele? É um tipo de... Johnny Não... Do carro Você acabou de dar um bom nome para o carro Johnny Johnny vai ao Brasil Johnny vai ao Brasil M7 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 Nossa, teto panorâmico O que que é isso aqui? O que que é isso aqui? Olha o que é isso aqui? Olha o que é isso aqui Olha o que eu estou fazendo Tem couro no PNL Com licença de 7 lugares Mas é um carro É um... Que carácter aí? 141 É 141 cavalos 7 lugares É um SUV maior É um SUV mais urbano Esse aqui é um MPV, chamado Minivan Para nós seria uma Minivan Sim? Sim, é um MPV Mas o que que nós... Minivan é comercial É, ele é mais comercial Mas no Brasil como é que chama esse tipo de carro? Minivan Chama de Minivan Quem é o concorrente dele? É, ele aparenta ser um produto bem melhor que o Espinho Ah, parece Inclusive Mecanicamente, né? 1.5 turbo, o Spin Lá O Spin lá usa um motor 1.8 Ó, no banco de trás Galera, ele não perde, ó, acabamento é tão bom Quanto lá na frente Por incrível que pareça, vocês podem ver que ele é soft touch, ó Couro, couro, couro Couro Teto panorâmico, ó Teto panorâmico, ó Deve ter um desempenho similar a um... Caixa automática, 8 velocidades Ó, o que é o Goatigua 1.4, será? Provavelmente Uma Q3 1.4 Ele é bem mais pesado Ele é mais pesado que esses carros? Ele é... Provavelmente o engenheiro que vai falar dos produtos Acho que deve dar mais... A gente vai ter ficha desses carros? Vai, vai Não vai ser esse X80 2.0 TSI Eu mando tudo direto Olha lá, 2.0 TSI Olha aí, olha Aquela é outra versão, pelo visto Aqui tá perdendo a garganta Daqui tá perdendo a garganta Daqui lá Isso aqui tem câmera no retrovisor Nossa, painel é digital Aquecimento de banco, controle de estabilidade Sport, módulo de descida USB Engraçado que esse carro não tem volante costurado em couro Por que será? Olha o teto solar O bag de cortina O painel de instrumentos, que massa Não parece ser ruim não a qualidade Não parece ser ruim não a qualidade Não parece ser ruim não a qualidade As musiquinhas dos carros É engraçado Amém A CIDADE NO BRASIL